Pós-roça rendeu ainda mais e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei e cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Minha gente, a roça de ontem rendeu e a madrugada rendeu mais ainda. E é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Então se inscreve, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações que daí pronto, você não perde mais nenhum lance e já deixa o like nesse vídeo porque é super importante, tá? Bom, ontem o Black teve o poder que ele tanto queria, né? Conseguiu colocar alguém na roça e tava se achando o próprio Rodrigo Carelli. Acontece, minha gente, que ele se juntou com o Paiol, eles comemoraram um monte depois da formação de roça, foram lá pra dispensa e o Black, que orgulho! Que orgulho desse Paiol! Bom, já o Sander tava dizendo que vetou a Marcia Fu porque ela tinha mais possibilidade de sair, tá? Sander, meia-noite eu te conto um segredo. Aí o Black falou assim, ó, irmão, se tu voltar fazendeiro... E aí o Sander, nossa, deve ter vendido um monte de livro, né? E o Chai, será que o público não gosta desse jogo? Será que eles não comemoraram? E o Black, é por isso que eu não consigo entender, por isso que eu falei que a gente não arreda e vai pra cima e movimenta o jogo. E aí o Black disse que ele tava feliz, que vão falar que ele é arrogante, a gente fala mesmo, mas que ele quer que falem mil vezes, então tá, então vamos falar. E ele disse, eu não sou arrogante e pode nem falar a casa inteira, pode falar o que quiser, eu quero ver, é que eu quero que as pessoas vão gastar o que fazer. Só que de outro lado, a Jaque tava chorando, né? Porque ela e o Lucas caíram juntos de novo na roça. Bom, já a Alicia tava criticando o Lucas, ela disse que ele já tava jogado no sofá. E aí falaram, ah, deixa ele fazer o drama dele agora. Aí o Black daí começou a gritar, né, em comemoração à roça, disse que foi porque o Henrique, né, que ele considerava plantas sem posicionamento, dizendo que era pelo Henrique, né? Ele, obrigada a Deus, obrigada a Deus, Henrique, é por você. Ele gritando. E aí na casinha da árvore tava o Lucas, né? E aí o Lucas, olha a provocação, grava aí, olha que horror. E a Jaque é, depois eu que sou a soberba, né? E aí o Black tava gritando, e aí o Lucas falou, olha que nojento. Esse tipo de atitude fala sobre eles, eles acham que o jogo tá ganho. Olha lá ele falando, obrigado, Deus. Na semana passada eles acharam que um da gente ia sair e não saiu. E o Black continuava gritando, obrigado a Deus, obrigado a Deus. E o Lucas que nojento, deixa ele ser escroto, o povo tá vendo, eu não vou perder minha razão. Nisso, o Lucas disse que não consegue entender o porquê de ser tão, né, ser tão alvo do Black. E a Jaque disse que viu a verdadeira cara dele ainda no começo do jogo, quando ele tentou pegar o Lucas e a Raquel, né, tentou ali ir neles e não conseguiu. Aí o Lucas falou assim, ó, enquanto não me deem motivos na convivência, eu não vou discutir. O jogo tá fazendo o jogo dele, jogo de perseguição, não tem culhão de votar nas outras pessoas. Aí ele disse que o Black tá achando que o jogo tá a ganho, com estratégias óbvias, e que Deus queira que o público esteja vendo. E aí a Jaque falou, né, semana passada te colocou dançando e hoje colocou se achando. Bom, já o Black tava falando pro Alice e pro Radamés, e aí vocês estavam achando que iam sobrar? Deixa poupar, ele dizendo. E não é soberba. Ah, tá bom. Aí o Black ainda disse que o porno do sol é super incoerente, tá? Ele falou assim, cara, o que eu acho mais ridículo é que eles falam que não combinam voto. Se for ver, a mais certa de todos ali ainda é a Nádia, que é a única que não vota junto. Como é que pode? Bom, aí o Lucas foi pro cantinho dele, que ele também tinha que fazer o VT dele, que ele também precisava, né? Tá na roça, pô. Aí ele tava sozinho na cerca, chorando e desabafando, e ele disse que não sabia que ia ser assim tão difícil, que toda hora, toda hora, e ele... Seja forte, rapaz. Seja forte. Te falei que não ia ser fácil desde o primeiro dia, que você ia ser esculachado. Você veio se meter aqui, e óbvio que o povo vai te colocar mil vezes. E aí ele seguiu buscando forças. Não é porque me meti em polêmica que tem que ser julgado pelo resto da vida. Tive meus erros, vou de 8 a 80 em menos de um minuto, mas esse é você, joga com o seu coração. Porque quando sair daqui, você não vai se arrepender, porque usou seu coração. Isso tudo ele falando sozinho, tá? Daí ele disse que ele não podia ser soberba, que ele tinha que ser humilde, que soberba se bate com humildade, que não deixa ninguém humilhar ele, porque ele também não foi pra ser humilhado, e pra ser o que ele não é, que não é porque ele se meteu em polêmica que ele vai ser julgado o resto da vida. E aí ele falou ainda assim, ó, não vou deitar. Tá bonita. Bom, só que daí a Kylie foi lá dar apoio pra Jac, tá? E pediu pra ela não chorar, dizendo pra ela ter foco, né, pra ela pensar na trajetória dela, que foi tudo bom. Aí a Jac falou assim, ó, segunda roça com o Lucas, mano, o que esse povo tem raiva da gente? A Kylie também disse que o risco de eliminação tá na Marcia e no Sander, e que ela acha que a Jac e o Lucas vão voltar, tá? Já no quarto, a Marcia tava também dando força pra Jac, disse assim, ó, posso até ir embora, mas não deixa aquele homem voltar fazendeiro, tu não deixa, pelo amor de Deus. Bom, daí de outro lado a gente tinha o Yuri falando mal da Jac, né, e disse que ela por ter participado de outro reality show e ter conhecido outros ex-reacts, tem uma postura que faz ele achar que ela é vetezeira mesmo. Já ele disse que não se lembra da Jac ter pedido desculpa pra todo mundo na casa depois da punição do microfone. O Yuri disse que acha ridículo pedir desculpas só na dinâmica. Ele também criticou o pôr do sol de ter ficado três dias sem falar com a Kylie pra resolver só na dinâmica, tá? Bom, nisso o Tomzão também tava falando, ele disse que a Jac tava tentando pegar o público da Raquel, porque fica falando dela na roça. Ele falou assim, ó, eles querem focar naquele bagulho da Raquel por conta daquilo que veio. No caso do quê? No carro de som. E ele disse, por conta dos problemas, no caso da expulsão, o povão deve ter abraçado ela lá fora. Nós sabemos que a mulher ia pra final, era sinistra e era diferente de tudo que tinha. Eles tão querendo forçar um bagulho em cima do público da Raquel, em cima de nós. Ela acha que por ser amigo da Raquel, já são garantidos campeões. E aí a Lili falou, quem decidir é o público. É imprevisível. Bom, mas a Márcia tava de saco cheio do Sander, tá? Ela disse que se ele voltar fazendeira, ela ia infartar. E ela falou, Jac, se tiver tapa, vocês arrebentam na primeira etapa pra deixar esse homem pra trás, pelo amor de Deus. Eu não vou agotar esse homem gritando que é fazendeira, eu vou infartar. Se Deus quiser, quem vai chegar esguelando é a Lucas ou você. Se Deus quiser, o Brasil arranca esse homem na roça. Não é possível tanta injustiça. Não é possível que vai ficar esse soberbo desse black com esse pai, ó, com essa alícia fofoqueira que me ferrou aqui dentro. E ela, meu Deus, não deixa esse cozinheiro voltar. Eu tô te pedindo, meu pai, de desespero de machafone. E ela falou que ele não merece. Ele disse assim, o senhor sabe do que eu tô falando, que ele é falso, que nem nota de 100. Não é nota de 100, é falsa? Tá bom. E ele disse, cruz credo, igual nota de 90. Ah, tá. Aí ele falou, homem falso e ruim, cruz credo. Se faz de morto pra comer o uke do coveiro. Essa é a Marcia Fu. Me diz como é que elimina uma Marcia Fu. Isso não é possível que o público não tá vendo esse pai, ó, eu tô doida. Bom, a Marcia ainda disse que teve vontade de cair em cima da Alicia, tá? Aí disse assim, ó, não vou te mentir, não. É por isso que eu fiquei tão nervosa ontem. Eu ia matar ela na porrada ontem. Na hora que ela falou que não era exemplo pro meu filho, eu ia voar pra cima dela e não vai ter homem pra me tirar de cima. Bom, a Marcia falou que se ela voltar, né, da roça, ela vai dar um jeito de tacar o Radamés, tá? Ela disse, ó, se a gente voltar, seria bom a gente enfiar o Radamés lá pra tentar tirar ele. A gente tem que tirar o Paiol. O melhor seria a Kali, mas a Kali não vai. E aí o André disse que o Sander saindo é uma derrota do Paiol porque ele não conseguiu tirar um deles, já que Lucas e a Marcia e que consequentemente pros crias também, tá? Bom, a Jaque contou que foi provocada pela Nádia enquanto tava limpando a casa. Aliás, eles falaram bem mal da Nádia ao longo da madrugada, tá? E aí, enquanto tava limpando, a Jaque contou como é que era, como é que foi a situação. Que foi um vídeo que até viralizou nas redes sociais, né? Aí disse assim, ó, ontem eu tava limpando a casa e achei uma coisa muito feia que eu jamais faria. Nem se eu tiver pagando seu serviço. Eu tava limpando a casa assim e ela fez assim, ó. No caso, a Jaque tava limpando a cozinha, passando um pano. E aí, ela falou que a Nádia passou em cima de onde ela tava passando o pano e ainda passou arrastando os pés. E ela disse assim, ó, passando os pés arrastando no tapete pra me provocar. Mas eu não falei nada. Como é a pessoa, cara, queria se aliar a mim, pegou minha desculpa e fingiu. Fingimento da parte dela. É aí que você vê o propósito. Babado. Bom, essa história com a Nádia vai render, tá? Porque na madrugada eles falaram muito mal dela e o ranço tá se instaurando. E é tudo que a Nádia quer, né? Gente contra ela pra ela poder criar essa narrativa aí que ela tanto busca e que não tá conseguindo já faz dois meses. Babado, né? Bom, eu vou te contar todos os detalhes dos desdobramentos dessa história e muito mais. Hoje ainda tem prova do fazendeiro. Eu vou estar de olho, vou te contar tudo que eu já contei. Então se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Espero no próximo vídeo e tem live babado meio-dia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto